Música Todas as áreas de jardim do campo sede da Univassf em Petrolina vão ser irrigadas com a utilização de água bruta desse reservatório que está com as obras em andamento. O espelho d'água será abastecido com 400 metros cúbicos por mês por uma adutora da companhia pernambucana de saneamento. A Univassf, através da Prefeitura Universitária, estabeleceu uma proximidade junto a Compese, Prefeitura Municipal, para viabilizar um estudo de fornecimento de água para o reservatório. E foi possível verificar esse estudo que é possível fazer o enchimento do reservatório para a posterior utilização dessa água. A construção desse reservatório, que vai colaborar para a economia no consumo de água no campo sede, está prevista no plano de desenvolvimento institucional da Universidade. É importante porque se esse espelho tivesse sido concluído desde 2012, hoje o consumo da água aqui, água tratada de petrolina, ia ser muito menor. Então com essa conclusão dessa obra aqui do espelho d'água, a gente vai economizar muito o consumo de água tratada aqui de petrolina. Essa previsão no PDI é de suma importância. Isso significa dizer que a Universidade estava olhando esse futuro aí de economicidade, de bom uso do recurso público. Então com uma expressiva economia de até 60% dos recursos, isso aí vai ser uma obra fantástica do ponto de vista do uso do recurso hídrico. Até porque hoje nós temos aqui nessa região uma escassez da questão da água e tal, e a gente precisa fazer o bom uso desse recurso hídrico. Os trabalhos começaram no dia 17 de janeiro e devem ser concluídos ainda neste semestre. Como engenheiro a gente já percebe que há necessidade de fazer alguns serviços adicionais, como por exemplo, algumas limpezas, algumas escavações a mais. Então a gente vai precisar de mais um recurso, pouco recurso, a gente vê em torno de 100 mil reais. Então provavelmente o contrato dessa obra para finalizar vai ficar em torno de 640, 650 mil reais. Essa obra a gente empenhou no ano passado, então foi recurso de 2021. E isso é muito importante a gente dizer porque a Universidade entrou, virou o ano de 2021 para 2022, sem estar devendo nada. Isso foi a coisa que nunca aconteceu na instituição. Quando estiver pronto, o reservatório também vai contribuir para melhorar a paisagem no campo sede da Univasf. E aí E aí E aí E aí E aí